Em um iate havia alimento suficiente para uma tripulação de 20 homens durante 16 dias. Ao final do sexto dia de viagem, esse iate recolheu 5 náufragos. O alimento restante deverá durar quantos dias? A resposta é 8 dias. Eu já tinha feito um vídeo, foi o vídeo anterior a esse aqui, eu fiz com uma resolução para essa questão. Só que eu pensei mais e encontrei uma resolução mais simples. Então, mais simples é melhor, concorda comigo? Então, decidi fazer esse vídeo aqui apresentando uma resolução mais simples. Vamos ver como que é essa resolução. Bom, o alimento que havia no iate era suficiente para 20 homens durante 16 dias, certo? Só que depois de 6 dias, o iate recolheu mais 5 náufragos. Aí a gente quer saber quanto tempo, quantos dias o alimento restante deverá durar. Pensa comigo, certo? O alimento que tinha no início dava para 20 homens durante quantos dias? 16 dias. Depois de 6 dias de viagem, o alimento que ainda havia no iate dava para 20 homens por mais quantos dias? 10 dias, professor. Porque no início o alimento dava para 16 dias, certo? Passados 6 dias, o alimento que ainda tinha no iate dava para os 20 homens concluírem a viagem, passarem mais 10 dias se alimentando, certo? Então, o alimento que sobra após o sexto dia de viagem, daria para 20 homens se alimentarem durante quantos dias? 10 dias. Ok? Tranquilo isso? Sim. Mas aí o que aconteceu? O iate recolheu 5 náufragos. Então a população passou a ser de 25 homens. E aí aquele alimento que ia durar 10 dias, você acha que agora ia durar mais ou menos dias? Professor, menos dias, porque aumentou a quantidade de homens. Pronto. Vamos agora, depois dessa análise inicial, vamos partir para a resolução mais simples. A gente tem alimento, dias e homens, certo? O alimento, passados os 6 dias, vamos considerá-lo como fixo. É aquela sobra de alimento ali, né? Nos 6 primeiros dias foi consumida uma parte do alimento e o que sobrava dava para 20 homens se alimentarem por 10 dias. Só que homens e dias são inversamente proporcionais. Vou explicar por quê. Quanto maior for a quantidade de homens, menos dias o alimento vai durar, certo? E se você quiser passar muitos dias com uma quantidade fixa de alimento, você vai ter que levar quantos homens? Menos homens no iate. Então essas grandezas são inversamente proporcionais. Aí a gente pode escrever que a quantidade de dias vezes a quantidade de homens é sempre uma constante. Aí a gente resolve, ó. 10 dias e 20 homens. Por que 10 dias e 20 homens aqui? A gente está trocando os dados. Por que dessa forma? Porque a gente sabe que o alimento que restou após os 6 primeiros dias dava para 20 homens concluírem a viagem, passarem mais 10 dias, certo? Só que agora a gente vai trocar esse D e esse H por outros valores. Quais? A quantidade de homens passou a ser 25 e a gente quer saber a quantidade de dias que o alimento vai durar. Pronto. Agora a partir daqui, ó, é só concluir a questão. 10 vezes 20 é 200 e 25 vezes D a gente escreve assim 25D. O 25 está multiplicando D, se ele passar dividindo você vai ter 200 dividido por 25, 8. Então a quantidade de dias é 8 dias, certo? Beleza. Vamos revisar o que eu fiz. Bom, o alimento era de tal forma que 20 homens poderiam passar 16 dias se alimentando. Lembra disso? Pronto. Só que aí passaram 6 dias e chegaram mais homens. Então nos 6 primeiros dias foi consumida uma parte do alimento, tá certo? E o que sobrava ainda dava para 20 homens se alimentarem os 10 dias, certo? Porque o total era para 16 dias. Então nos 6 primeiros dias foram consumidas ali uma parte do alimento. E o que sobrava dava para comer ainda 10 dias. Tá aqui, ó. 20 homens, 10 dias. Só que a quantidade de homens aumentou, passou a ser 25. Então a quantidade de dias vai diminuir. Agora o quanto, né? Qual que vai ser essa nova quantidade de dias para resolver como essas grandes são inversamente proporcionais? A gente multiplica aqui, ó, 10 e 20, tá certo? E multiplica a nova quantidade de dias por 25. Então resolvendo isso aqui a gente encontra que a quantidade de dias é 8 dias. Isso aqui é bem mais simples do que a primeira resolução que eu fiz. Espero que vocês tenham gostado, espero que tenham entendido. Um abraço e até a próxima. Tchau!